Música Boa noite, inscrito do canal do seu mano jogo pelado Ah moleque, 8h54 da noite, hoje eu estou numa correria Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa legal que a gente fez na conta Olha como o poder de uma subida significativa pode ser considerada O que aconteceu jogo pelado? Eu quase completei todas as gemas nível 7 do set Tá vendo aqui? Vou colocar aqui e já dá pra ver Aqui fechamos todas as gemas nível 7 desse, todas as gemas nível 7 desse Todas as gemas nível 7 desse, todas as gemas nível 7 desse Aqui todas as gemas nível 7 Então, tá faltando 3 gemas pra gente fechar nível 7 Eu fiz uma conversão, sintetizei, mexi todas as gemas que a gente tinha aqui Deixa eu mostrar pra você e eu vou te falar o que aconteceu Pega a visão Cadê, cadê, cadê? Aqui, síntese de gemas Você pode estar vendo que eu não fiz uma gema nível 8 Eu poderia ter feito uma gema nível 8 Poderia, poderia ter feito Só que eu não quis Porque não adianta eu fazer uma gema nível 8 Se eu ainda tenho gema nível 6 Eu vou estar pulando o estágio do legenda Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar todas as gemas nível 7 Depois que eu tiver todas as nível 7 Eu começo a fazer as nível 8 Ah, jogo pelado aí Você já vai fazer as 9? Não Quando o meu 7 completar todas as nível 8 Aí sim, eu parto pra 9 Você pode ver que eu deixei preparadinho Amanhã eu só vou vir aqui, ó Essa gema de ataque nível 4 Faço ela nível 5 Aí com essa 5 aqui eu faço uma nível 6 Já deixei do jeito Faço a 7 E aí vou colocar aqui a 7 de resistência Aí vai ficar faltando duas gemas de defesa Que no próximo evento a gente faz, ó Já deixei 51 chaves do labirinto aqui preparada Pra gente estar mandando o esquema pro rolê, ó Agora é 8 e 56 Cara, hoje o vídeo tem que ser de campo de batalha Porque, aliás, de tudo eu preciso Eu não fiz CB ainda hoje Eu tô fazendo fama Juntando fama aqui, ó Pra próxima medalha 506 mil de fama A gente tem que fazer Quer ver, ó Deixa eu lembrar Eu não lembro certinho Quanto, ó A gente precisa de 530 mil, moleque Pra jogar essa medalha aqui Pro nível 2, velho Então Tem que correr atrás Eu preparei Esse CB é de ganho Eu vou full bot mesmo Tudo que eu puder usar Eu vou levar hoje, moleque Porque hoje a gente tem que fazer Bastante fama Toda fama que a gente conseguir A gente vai fazer hoje Não sei se a gente vai pegar um CB difícil Não sei se a gente vai pegar um CB fácil Porém, isso não difere A gente vai Vai pra brincar Vai pra combater E vai pra brigar, moleque É... O negócio é o seguinte, mano Ô, agradeço mesmo O canal fechou Bateu 25 mil inscritos, moleque Tem noção do que que é isso? Satisuação, velho Tô fechado Mas tô fechado De coração Com vocês, mano E agora a nova meta A gente tinha uma meta Que era 400 mil de poder A gente bateu A gente tinha uma meta Que era 25 mil inscritos A gente bateu Agora a gente continua colocando meta A próxima meta 450 mil de poder seco E 30 mil inscritos Comenta aí Hashtag 450 mil Hashtag 30 mil inscritos Claro, não esquece também De deixar o número do like Que sempre tem novidade Pesada por aí Falta 3 minutos pra abrir O campo de batalha Deixa eu mostrar uma coisa pra você Um projeto Que eu tô fazendo aqui pro canal Pega a visão Desse projeto, moleque Depois você vem aqui na página do Facebook Do Mano Jogo Pelado E dá uma olhada Aqui no esquema Olha isso aqui É um boné de abarreta Tá vendo, ó Do canal do Mano Jogo Pelado Coloquei aqui a sigla Ainda tá em fase de arquitetura Tô negociando com a fábrica Certinho Como que a gente vai fazer Em que material vai ser feito E parece que eu postei Tem 35 minutos Já tem quase 90 curtidas A molecada curtiu O Noronha Quero um curto de abarreta Ah, Jogo Pelado Você vai vender esses bonés? Cara, eu falei Que esse boné aqui Eu fiz com um intuito Assim como às vezes Eu sorteio conta aqui no canal Eu quero tá trazendo Alguma coisa diferente Pra não cair na mesmice Então achei legal, pô Às vezes em vez de sortear uma conta Eu pego, venho aqui E sorteio um boné do canal Do Mano Jogo Pelado Eu tenho certeza que o inscrito Vai ficar feliz pra caramba Então esse é o intuito Primeiramente não é pra venda Claro Mas eu não sei do futuro Eu não posso falar assim Ah, que eu nunca vou vender Porque eu não sei Como que a galera vai gostar Porém o intuito principal O primeiro lote É direcionado Só a sorteio pro canal Beleza? Falta um minuto aqui 20,59 Vamos preparando aqui As potes Os pergaminhos Tomara que o chiquinho Tomara que o chiquinho Mas que o chiquinho Vem pesado hoje Ó, tamo evoluindo Outra verdade que o chiquinho Tem velho 426 opportunities 426.260 Na secura Moleque Na secura mesmo Ó A gente já poderia Se eu quisesse agora Eu colocaria a montaria Do nível 8 Tá vendo? 7700 pedras bestial A gente tá com 105 mil Era só começar aqui Intensivo Intensivo Buff A gente aqui no vídeo agora mesmo já colocaria a montaria level 8, porém não é o momento moleque, eu acho que agora o necessário é a gente ter calma, agora que a conta tá ficando legal, que a gente não pode se desesperar, tem que segurar mesmo e fazer as coisas no momento certo. Olha que música gostosa pra gente fazer um campo de batalha moleque, hoje tá um dia legal, espero que o campo de batalha seja aproveitoso, você já pode entrar no templo das chamas. Após 5 minutos irá começar a batalha, moleque do céu, hoje vai ser estouro, olha o título, apostolo eterno, botei fé, pega Elisa, coitado de Elisa, eu achei Elisa gente boa, tá matando ela, deixa eu encher o saco dela, cadê ela? Morri por uns tempos, vamos encher o saco dela, vamos esperar um pouquinho pra entrar no campo de batalha, só mais um pouquinho, aliás vamos entrar, não vamos esperar não, tem que ver, eu ainda tenho dois pra fazer, eu tenho que fechar a fama hoje, eita porra, bugou aqui alguma coisa, ah tá, acabou a música. Ó, 439, ixi pera aí que deu uma propaganda aqui, ó, eu tô tocando a música aqui ó, eu deixo aqui ó, New Electro House Mix, é daqui que tá tocando ó, se você quer ver as músicas que tá tocando, você digita aqui ó, New Electro House Mix, é que não tem direito, aí eu não tomo strike no canal. É, olha aí moleque, quase 440 mil na seca, vamos começar a potar pra ver o que acontece ó, 439 ó, 440, 441, de boa, vamos colocar os pergaminhos ó, 443, 446, 447, 51, 53, ó, dá pra brincar mano, tamo evoluindo, 453 mil de poder moleque ó, parece que foi ontem que a gente começou essa série pô, cara, olha aqui a runa de proteção já tá avançada moleque, tá no nível máximo, 453 mil, eu falo pra você, falei para você, uma coisa moleque, contagem para campo de batalha 2, 4, 6, é, quem, quem sonha moleque, quem sonha alcança, devagar a gente vai, mas vai, evoluindo e aumentando o poder da conta, 2 minutos e 32, 31, 30, ó, sexta-feira tem GBG bolada moleque, pega a visão do bagulho, quem já colheu vem pra entrada, da hora que tá tendo mina de ametista eu tô no CB, eu preciso fazer fama mano, porque depois já é 10 horas e depois já tem o CB das 11, então eu tenho que, eu tenho que vir nesse CB mesmo, se eu deixar pra muito tarde depois eu, eu fico meio enrolado, tá ligado? Contagem para campo de batalha, 1 minuto e 58, 7, 6, 5 moleque, pega a visão com os combate, mas os combate hoje vai ser sinistro a palavra moleque, vamos, vamos, peraí, vamos completar nossa tropa aqui, ó, cadê? Uh! E aí, Mila? 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 Ó, se eu tivesse do outro lado, Chiquinho ia levar o mapeia, tô sim, coitado do Chiquinho, mano, a galera gosta de matar o Chiquinho, Chiquinho nunca fez mal pra ninguém Filma aí e manda um salve, salve aí pro mano Leviatã, moleque, tamo junto, pô, grande salve pra você aí Salve pro mais louco, salve pro mais louco, salve pro Marcelo, dono da CC Final do vídeo, pé de diamantes Aí, molecado, a pedido do parceiro Final desse vídeo, quem quiser me doar uma recarga pra eu pegar aquela moda lá Eu tô aceitando, moleque, eu tô sempre aceitando, aqui é quebrada sumida, moleque, tamo junto Bom dia do Serol Fininho, pega a visão, passa rasgando Cinco segundos, vamos pro combate, moleque, salve pro Baianinho, tá salvado, moleque Baianinho sempre, mas sempre salvado Campo de batalha Rafa se pulou, olha o tamanho, manda um salve pra mim, tô colado no canal Tamo junto, like, comente todo o vídeo, mano, mais louco, é nóis, eu sou baiano Salve pros baiano das quebradas, moleque Vamos tirar uns combates aqui, moleque, ó Já vai rolar um combate aqui Eita porra, o Kakaroto chegou sem vida, moleque Eu acho que ele tava num combate com o Vedita ali, tá ligado? Virou um Sayajin nível 4 e veio meio sem vida, moleque Vamos dar um rajadão Tá meio esquisito, cadê as bolsas de sangue dele, moleque? Vamos dar uma penetrante no peito Cadê a bolsa de sangue do Kakaroto? Matei a trova Critada monstra, moleque, tamo junto Derrubamos a primeira gota de sangue, vamos pras quebradas, moleque Matar, esse cara é foda Vamos ver se a gente encontra alguém aqui pra tirar um combate, ó Cratom Vamos tentar pegar o Cratom aqui, boa Chama no Bombardeio, moleque Manda um salve pro Marcelo, tá salvado, moleque Não vou escrever, senão vai bugar, eu quero tirar o combate aqui Eu tô mandando salve por áudio, depois os parceiros aí veem que eu mandei o salve Talvez eu não inscrevi eles aqui não, mas tô mandando salve aqui na voz, beleza? Salve pro Iquitos aí, pro Marcelo, dono da ACC, tamo junto Vamos tirar agora o combate pro Cratom, moleque Cratom é bolado, moleque Ó o Gara ali, Gara das areia Naruto, Naruto Zumaki Deixa o cara jogar Vamos jogar aqui, moleque Vamos lá, moleque Eita, pô, tem defesa boa, vou ter que chamar no Chico, hein, moleque Vamos chamar no Chico, ó Chama no Chico aí Faz tempo que a galera não vê o Chico em ação no CB, né? Então tem que representar a coletividade das pancadas, moleque, ó Vai, Chico Cadê a coletividade? Eita, pô, que critadona doida, Dio Será que explode o escudo no meio? Vamos ver Caramba, ó, explodiu o escudo do parceiro, ó Tem que fazer fama, moleque Precisa de fama, muita fama, né? Tem que ser famoso no CB, moleque Pega noção Vamos ver que tem mais alguém aqui pra nós tirar um combate Ó, vamos tentar aqui atacar o Hulk aqui, ó Pera aí que tem um maluco de... Tá com um bode aqui? Sei lá Ah, lá, lá não, é um Apollo, moleque Eu li errado É o Tedar Ai, vai roubar minhas furas, moleque Ele tá com a moda doida ali do bagulho ali, ó Bombardeamento Agora sim Caramba, moleque Como é essa tua desroubada de fura, parça? Critadinha do Chico, mano Vamos dar uma penetrada nele? Penetradinha de leve, ó Pega a visão, ó Agora sim, penetradinha de leve Aí vou dar uma energizada pra poder dar explosiva, ó Agora sim Já vamos dar explosiva nele pra diminuir o dano do pet dele, ó E vamos levantar o nosso Chico Chico Brioco na ação Chico Brioco na coletividade Bora ganhar esse CB pra liberar minha profissão Bora, mano Bora ganhar o CB aí pra liberar a profissão da parceira Vai, Chico Representa a coletividade, moleque Caramba, quero as critadas, hein, Chico Vou chamar na runa de proteção, hein, leque Pega a visão Corte, agora sim Vai, Chico Crita, vai Crita com pressão, moleque Vamos ver se o Chico crita A runa de proteção ficou bolada Vai, Chico Caramba, 398 mil Pega essa critada, moleque Tá bolada Vamos ver aqui Olha o Kakaroto aqui de novo Tem o maluco ali à morte Eu tenho medo desses caras que é morte, rapaz Vai matar aí Vou atacar os mais de boa aqui Negócio de matar as mortes Opa, pegamos ele de novo, mano Olha lá, ele vai vir roubar a fúria Vamos naquela estratégia Bombardeio, ó Vamos dar energizada A gente já sabe que vai ficar sem fúria Pega a visão Agora sim, rajada Que dark Eu não sou chato, não, leque É que eu tô precisando de fama, mesmo Eu sou gente boa Se eu já tivesse fechado fama Eu tirava até o 7 pra galera matar eu, mano Mas é que nós tá meio na... Tá meio na precisão, mesmo Vamos dar uma runada de cura ali Pra garantir o rolê Explodido na cabeça dele Diminuiu o dano do pet Eita porra Vai chamar no deusares, mano Pega a visão Levanta Bora, Chico Aquela gritada Que só você sabe Boa, Chico Vai pra cima, Chico Vai pra cima dele Vamos, Chico Crita Caramba, tá gritando muito esse Chico, moleque Vou tentar pegar esse maluco aqui, ó Vixe, pegaram ele Ah não, ataquei o maluco de novo Ele vai me xingar, velho Não era pra ter atacado ele de novo, não, velho Agora foi mancado Se ele me xingar ele tá no direito Pensei que era outro, velho Caralho Caralho Vou ser xingado Ele já falou que eu sou chato Ataquei ele de novo Eu vou sair da porta aqui É mancado atacar três vezes Mas não foi de cusanagem não, moleque Foi meio sem querer Finalizar ele Vamos lá pra porta do nosso Do nosso lado Não, mano Peço desculpa aí pro The Dark Eu não queria ter te atacado de novo, não, velho Foi meio É que eu tava tentando ali Você tava no meio do bolo Caralho Fiquei com peso na consciência agora Foi mal, mano Sério mesmo De coração Vamos, vamos pra lá Não vamos atacar ele de novo Cadê a rona de proteção? Caramba, esse pau Vou morrer, velho Boa, curada boa Ai, vai doer Caramba, que critada do mal Vamos sair daqui, moleque Meteu o pé daqui Correu lá pro meio de CB Onde vamos atacar esse maluco aqui, ó Natan Um nada de cura Garantir a sobrevivência Natan, servidor 174 Da hora, moleque Bombardeio Pelado tá aí Toma, mano Pera aí que eu tô no meio do combate Caramba, se eu soltar o botão aqui Perca, perca a combada lá aqui Eu não vou dar runa de proteção não, tá ligado? Eu vou esperar pra dar a de cura Tem hora que você tem que observar como tá o movimento Agora não vira da proteção, ó minha vida A de cura vai ser mais filé do boi, ó 2, 1 Boa, agora sim Agora bate Mais chiquita Finaliza Boa Olha que música massa, mano Pedro iniciou a matança E aí, caramba Eu tenho medo de Gaia Eu não gosto de Gaia, velho Gaia é um negócio perigoso Eu quero ter minha Gaia logo Ixi, dano de cima É meio bruto, hein Vou cipar o morro Vou cipar o mato Vou cipar o morro Vou cipar o mato Vou dar penetrada O que ele tô foi? Nada, né Ixi, vão dar runada de cura aqui Caramba, o dano do cara é meio embaçado, hein, velho Acho que eu vou morrer, hein, velho Esse mago tá meio com capiroto no corpo Bate, Chico Bate, bate, Chico Bate Caralho, critou, hein, leque Vou dar run de proteção, hein Vai, Chico, crito, moleque Ai, grito do satanás Vai, Chico, crito Caramba, leque Do céu Caramba, velho Olha a vida que ele ficou Boa, velho Me arrebentou Mas foi massa essa luta Curti Ah, moleque Essa aqui, olha Cheguei, fiquei aqui na bota, tá ligado Alguém foi sinistro Ele tá com pouca vida Não vamos atacar ele de novo, não Depois a gente tira um combate quando ele tiver com a vida cheia de novo Foi massa, velho Vamos ver, ó Quanto paradoxo, agora 79, velho Autos bombardei, eu curto aquela asa ali Caramba, moleque Olha, eu chego a ficar animado, velho Tá ligado? Esses combates, assim, que fica só na titela Veg, legenda online é muito massa Na moral, o cara que inventou esse jogo é foda, velho Ai, que descomplica Sai, propaganda Sai, eu quero ouvir a música Eu quero ouvir a música Peraí Bota uma música Eita, porra Tão me agredindo aqui, rapaz Começa só a agressão, parça Meu Deus do céu O maluco tá me agredindo aqui, rapaz Deixa eu agredir ele também Ai, sai, sai É isso Não acredito não Minha vez Ataquei Ixi, mano Não era pra atacar esse maluco Mas aí você viu que ele ficou em cima de mim Ele não tinha o cu Cadê a Rona de Cura? Boa Bugou, hein Bugou os skills, velho Pega a visão Bugou o sucesso Chama no chico Castiga o inimigo agora Vê se não é machuca, hein? Caramba, velho Caramba, velho Quer ser acritado aí Achei que ele vai dar o ex Vou dar a Rona de Cura, mano Ele não vai me arrancar 400 mil Só pensei Na moral, mano De coração aqui, ó Eu vou assumir isso pra vocês Eu como arqueiro Eu como arqueiro Tô sentindo assim o guerreiro numa desvantagem tão grande Por ele não ter a Rona de Proteção Eu vejo assim o mago arqueiro Ele se sente tão seguro O arqueiro já não Ele tem que levar o bagulho no peito, velho Mesmo tendo um escudo Mas o escudo do guerreiro não segura Igual uma Rona de Proteção, velho Tipo Eu já vi alguns comentários no face Tem uma galera que já E eu não achei viagem não, mano Analise Se você Mesmo você sendo assim Você que não é guerreiro Você sabe do que eu tô falando Porque se você tá com o Hercules forte Você levantou no 50% Contra um mago Ou contra o arqueiro Você fica segurando Você fica assim Pô Vou esperar sair a Rona de Proteção No guerreiro não Você levantou e já bate o ex Que sabe que se critar Vai dar aquela estralada Uma estralada gigante mesmo Então sei lá, velho Eu tô tipo Não necessariamente uma Rona de Proteção Mas eu tô sentindo assim Uma falta pro guerreiro assim Porque eu sou sincero Quando eu vejo que minha classe Tá um pouco na desvantagem Eu vou falar E quando eu vejo que a outra Eu não tenho por que não falar E eu tô sentindo isso, cara Eu tô sentindo que a classe de guerreiro, velho Ela tomou assim Bastante no zóio mesmo Pra não falar outra palavra Por não ter a Rona de Proteção ali Que faz muita falta, velho A gente não pode ser hipócritra, não Hipócritra Meu Deus, hipócrita Eu acho que ele vai me matar agora Vixe, vai matar ele Vixe, vou tomar essa bugada Descrito Ai, sai Caramba, essa gritada, velho Vou morrer Ou não Vou morrer É, mec Você acha que é só matar A gente morre também no rolê, velho Vamos aqui Dezenove, dezoito, dezessete Dez minutos de CB ainda Quanta fama a gente já fez, ó Já fizemos Mil quinhentos de fama O soberano Caralho, soberano já matou onze nego, velho Vou tentar atacar aqui o Lady Thor Atacar Tá todo mundo em combate Opa Ixi, olha o Evers aqui Ixi, olha essa Rona aqui Eu odeio essa Rona Minha Benga Olha o nome do Ixi Maria do céu Do céu Do céu Começa suas Benga, parça Você é louco Cachorreiro Vou tomar esse skill doido aí E aí, doido Vou dar a Rona de Cura Pra dar tempo de dar Vamo lá Véi, eu odeio Gaia Porque Gaia me mata, tá ligado Se ela não me matasse Eu não odiava dela Mas como ela me mata Eu odeio ela Vê se vai dar uma critada Aqui Ah, se crita ia ficar perigoso Mas não critou Esse maluco é forte Caramba, leque Passou por cima do Pelado Cê é louco Meteu graça Caralho, leque Tô tão noob assim Tô graçudo Não vou atacar ele de novo Porque eu tô graçudo Esse é muito amancado Mas aliás Eu devia, né Porque foi ele que me deu a graça Vamo atacar Ixi, atacaram eu, Joe Vamo descarregar a graça Pô, leque Eu tô graçudo, mano Cê vai me atacar Justo graçudamente, Joe Cê vai Eita, porra O maluco vai matar eu de graça Quer ver? Caralho, leque Morrer de graça É o fim da picada, né, velho? Vou morrer de graça Pra parar de jogar Eita, porra Essa critada, monstro Eita, porra Chamando sangramento É, moleque O bagulho tá sinistro aqui, ó Vou chamar na runa de cura, hein Pra garantir E aí a gente vai liberar Agora a gente explode ele Olha lá Ele vai chamar no XX, moleque Vamos levantar nosso pet também Caramba, o maluco tá bruto, leque Será que libera nossa runa de proteção? Vamo dar runa de proteção Senão ele tomar uma critada dele Vai machucá-la Vai Epidemic Sound Provide o melhor Produção A gente tanca Boa Minha vez Inscrito Caramba, leque Graça é o poder Exclusivamente por nós Usar Epidemic Sound Significa licençamento E não performa pública Sai Daqui Propaganda doida Aqui, vou tirar o combate Com esse maluco Uh, que servidor 104, moleque Brutal Force Aí sim Dá uma penetrada de leve Glória De ser noob, hein O louco Chamou de noob mesmo No chat, moleque Eu não deixava, hein, leque Eu não deixava, leque Mentira Eu deixo Todo mundo chamou de noob Todo dia Seu cara mais chamado De noob do Legend Grande fúria Fama, moleque Eu preciso de fama Fama Quero fama Vamos Vamos na atividade Procurar um inimigo Aqui Vamos atacar alguém aqui Cinco minutos ainda Vamos ver As treta no chat Ali, ó Só observa Essa zoeira Tocar chamas, leque Pega a visão Correr aqui Com a tocha olímpica Olha que é o maluco Soberano, leque Caralho Vou levantar o patch Tô nem vendo É, cadê meus skills, jo? Sumiu tudo Você é louco, velho Eita, porra O maluco tá com a moda ali Do Sylvester Stallone Pega a visão Eu não crito nada, velho Você é louco Arqueiro noob Não, leque Se arranca alguma coisa Vai, crito, chico Caramba, leque Critada doida Ó, o maluco tem um monte de cura ali, ó Broxei Morre, maluco Não mata eu não, velho Para Desgrama Agora vai levantar esse sapiroto aí Desse bicho Desdemônio aí, ó Vai matar eu Ficando Morre, desdemônio Sai, não mata eu Não mata eu Sai daqui Sai daqui, cara Mas não mata ele Ele vai matar eu, velho Você tá vendo isso? Vai matar eu na zoiada ainda Sai daqui Sai daqui Ai, acabou Desce Ai, minha cabeça Toma, meu Morre Eu não gosto de morrer Pior que eu dei minhas chamas pra ele, tá ligado? Como que eu pego agora? O maluco tem 700 mil de poder Ah, bicho burro Aqui, ó E o Efson eu não aguento matar ele Meu Deus do céu Vou tacar esse maluco aqui, né? Para os docks Eu vou levantar o patch Eu tô meio ignorante Chama no Chico, velho Eita porra, velho Que dano é esse, Joe? O maluco Ou ele tá de graça Ou ele tá muito forte Ele não tinha esse dano antes, não, velho Não tinha, não Por que eu tô falando que ele não tinha? Um Krita, Joe Pega a visão Chamou na ronda de proteção, velho Ah, mas eu vou esperar, né? Você acha que eu sou tão inocente? Agora sim Agora que passou a ronda de proteção Ah, vai Krita na cabeça Mata, Chico Mata esse maluco Vai, Chico Representa as quebradas Boa, Chico, moleque Zícaro, vitória Me atacaram, me atacaram, me atacaram Me atacaram, me atacaram, me atacaram Ele é o Nathan, moleque agora virou fã Vou fazendo um rap louco, eu rimo até de manhã O bagulho é singelo, maluco, pelado biba Vou mandando a rima louca, comédia Você me inspira energizada Que dá início na sessão, chiquinho Vem preparado e vai lançar o critadão Pega a visão, eu vou lançando a penetrante Critada que é cabulosa, machuca Que é todo instante, vem na dupla Maluco, vou falar de novo Maluco, meta explosiva, o bagulho já pegou fogo E vem no Chico Maluco, se liga que é a pruma Maluco, na explosiva, levante e já bate a runa Dá batida, moleque, que não tem truque Começa nesse skill, porque ele largou o debuff Ai, moleque, doido, vai Crita, crita, crita Sai, sai, sai Ai, moleque, do céu, toma, toma vingança Vai, Chico, vinga Domina Ooooooo, a Chico das quebradas, moleque Um minuto, moleque, dá pra tentar pegar mais um pouquinho de fama Chate falar os babados, nega, pega a visão da marola, moleque Quer ver a runa de confusão? Esse maluco, essa runa dele, toda hora ativa, ó A dele é meio que catingada Não, agora não ativou Minha benga do céu Minha benga do céu, moleque A guspida desse bicho Achou com o meu coração Caralho, pega a visão, velho Ele chamou no pet mesmo Maluco do céu, ameaça teus pets, parça Chamou no pet, olha a minha cabeça, velho Pega o que dói Ah, só porque eu ia matar ele, tá ligado, né moleque Se o Chico bate ali, eu tinha ganhado Tá achando que, moleque Soberano, quanto que a gente fez de fama? 2 mil? Um chunube, você joga pelado? Mas tá bom, moleque, é isso aí É morrendo e aprendendo Fazer o que? Na próxima a gente tenta ficar mais forte É, moleque, esse foi o vídeo de hoje Onde eu matei, onde eu morri Mas o importante de tudo é eu não perdi a Eu não perdi a rabiola ali não, moleque Você viu que não dá nada, velho Vou dar um papo de irmão agora pra vocês Papo de visão agora Não tô falando como jogador Tô falando como pessoa mesmo E eu garanto que você não me conhece de hoje, moleque Eu vou te passar a visão Às vezes eu entro no campo de batalha Hoje isso não aconteceu, tá ligado? E tem muito nekimizu Fala, porra, eu te matei Isso é um lixo, tal, não sei o que Cara, eu simplesmente respondo assim Cara, se você me matou Parabéns pra você Você é melhor que eu e acabou Porque assim A pessoa que te xinga Que ela quer caçar um rolo Que às vezes ela fala Pô, você é um lixo, não sei o que Se você pega e fala assim pra ela Pega a visão comigo mesmo De coração A pessoa vai lá Porra, você é um lixo Eu te matei Você pega e fala assim pra ela Pô, você me matou, tudo bem Parabéns Você é melhor que eu Acabou, não responde mais, mano Porque briga Eu te conheço Eu não tô nesse jogo faz ano Se eu responder Pô, lixo é você, carai Não sei o que Se é um noob Filo de não sei o que Tá ligado? Se é um filo Cara, o que vai acontecer? O cara vai me xingar mais ainda Só que na primeira ofendida Que o cara te deu ofensa Você é um noob Eu não gosto de você E tal Parabéns, cara Você não gosta de mim Você é melhor que eu E acabou, velho Não discute mais Eu vou falar pra você Como uma pessoa que já vai fazer Seus 22 anos Discussão e briga, cara Não leva a nada Você só vai esquentar a sua cabeça O cara mexeu com você na arena Mexeu com o CB Cara, deixa de lado Se o cara tivesse alguma coisa melhor Pra fazer na vida dele Ele não tava procurando Briga em internet Pra começar Tamo junto? Então, até o próximo episódio Eu abri o chefão global Eu vou lá dar uma brincada E... Cara, deixa o like Compartilha, comenta Eu tô fechado contigo, moleque Eu quero saber Se você tá fechado Com o seu mano Jogo Pelado Tamo junto, então Representa no like Esse foi o episódio de hoje Fui Demorou aí, compadre Se você fechar comigo Desce o dedo Solta o like Fortaleço o indivíduo Informação e novidade Com os rap de verdade Inteligência e persistência Resulta na qualidade Conteúdo de primeira Quer tá sempre informado O canal da dianteira Do mano Jogo Pelado Solta a voz Solta a rima No final eu lago um grito Sou feroz na disciplina Salve para meus inscritos Tchau 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 Tchau